Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Cidadania nesta quinta-feira vinte e cinco de abril com um pôr do sol espetacular aqui na capital gaúcha. Mas no próximo sábado ocorre aqui em Porto Alegre o sexto fórum internacional integrando o meio ambiente à vida. Temas ligados ao esporte, alimentação, um debate sobre banco de alimentos e agricultura familiar. Todos esses temas serão analisados também a partir de agora hoje aqui no programa. Nós estamos recebendo a presidente do Instituto AME que organiza o evento e também curadora da exposição Cinco Sentidos, a Noara Tubino que vai nos contar tudo sobre o fórum e também sobre a exposição. Estamos recebendo também o diretor do Departamento de Agricultura Familiar da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, José Batista, que participa desse evento e vai falar então sobre toda essa contribuição que será dada durante todo o sábado. E você que está nos assistindo, como sempre a gente lembra, enfatiza aqui, participe do programa, participe através do Twitter, Twitter arroba cidadania TVE, ou melhor, arroba cidadania TVE, ou então pelo telefone, o 3230 1530. Participe aqui com a gente, faça sua pergunta, dê a sua opinião, é sempre muito importante para nós. Bom, Noara, José, prazer em recebê-los. Prazer. Prazer, obrigada. Noara, eu acho que tem que começar contigo, né? Sobre esse evento, chegou já a sexta edição de um fórum internacional. É. Como tudo começou e como é que assim se desenvolveu, chegou até agora? Até agora. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, o fórum iniciou de uma forma bem singela a nível regional e ele foi, no passar do tempo, foi se desenvolvendo e hoje estamos realizando o evento a nível internacional. Então, como eu falei, ele começou regional, depois foi estadual e nacional e agora ele é internacional. Um tema que... Quem participa? Quem sempre vem participando dele, assim, ao longo desses seis anos? No longo desses seis anos. Primeiro, como nós iniciamos a nível regional, nós tivemos o foco dentro da parte de educação. Então, foram projetos diferenciados que nós pesquisamos e fomos apresentando. A partir do segundo fórum, nós já começamos a fazer integração com projetos de empresas. Então, era já a educação junto com as empresas e esse fórum, ele foi... foram se agregando outros valores, né? Através de instituições e hoje ele tem uma abrangência, assim, de um público muito diversificado. São educadores, técnicos, profissionais liberais, profissionais de diversas áreas, universidades, né? E tem uma abrangência hoje de um público de toda a nossa sociedade caúcha. E só para... agora, para a gente situar, como é que foi pensado o evento, assim, deste ano, que reunissem todos esses temas? É, na realidade, nós estamos preparando esse fórum desde 2009, quando nós, no ano de 2011, a gente fez o fórum trabalhando a questão da cidade, que o nosso título era a cidade que o cidadão precisa, focando todo o ambiente de uma cidade. E a partir de 2009, com esse, foi 2011 a cidade que o cidadão precisa e agora estamos trabalhando essa questão, que é uma questão muito séria sobre alimentação e aproveitamos e unimos todo esse tema que tem uma abrangência muito grande com a questão do esporte, focando também a questão da nossa cidade ser uma das sedes para receber a Copa do Mundo. Então, nós vamos trabalhar toda a importância da alimentação até chegar nessa questão do esporte. Claro. É por isso que tudo está interligado, né? A gente começa com a alimentação, mas tem a qualidade de vida, tem o exercício, a educação e a agricultura familiar. O que que, basicamente, assim, os tópicos que o senhor vai apresentar durante o fórum, do que que, como é que está sendo, assim, que incentivos a agricultura familiar está recebendo aqui no Estado? Nós vamos trabalhar um pouco as políticas que nós estamos desenvolvendo, né? Que já renderam nos dois primeiros anos um investimento na agricultura familiar de em torno de 450 milhões que foram investidos só pela nossa secretaria. Então, a gente vai trabalhar o programa do leito, o programa da pecuária familiar, o programa de agroecologia, da fruticultura, das sementes, né? Todos esses investimentos que nós realizamos, além do cooperativismo, da agroindústria, da infraestrutura, dos assentamentos, da pesca. Então, são um leque de temas das políticas públicas que nós estamos desenvolvendo que, de uma forma ou de outra, elas têm a ver com esse com esse fórum, né? Porque, no fundo, no fundo, todas elas estão buscando levar a melhor qualidade de vida, uma vida digna em muitos lugares que os agricultores não possuem ainda e trabalhar o tema da produção de alimentos, né? Para a alimentação escolar, para as compras do Estado, né? Nós estamos para hospitais, creches, enfim. Nós temos um leque muito grande, uma demanda muito grande e a agricultura familiar sempre se disse que ela tem a capacidade de dar respostas imediatas, ou seja, produzir alimentos de forma mais ágil, né? E alimentos com qualidade, que expresse lá no seu, no seu, no produto, assim, a segurança e também falem, dialoguem com a soberania alimentar. E sempre tem um incentivo à agricultura orgânica, não sei como é que isso tem ocorrido. Também, a gente tem um programa que a gente chama de agroecologia, que é para incentivar a agricultura orgânica. Nós investimos, acabou de entrar na conta de seis entidades da sociedade civil que vão trabalhar um projeto em todo o Estado, com públicos diferentes. O dinheiro é um milhão de reais em convênios e eles vão trabalhar um projeto de, que a gente está chamando de transição agroecológica, ou seja, convencer, trabalhar os agricultores, preparar os agricultores capacitados para que eles possam produzir de forma orgânica ou de forma ecológica para oferecer um alimento mais saudável. Estão falando de vida, né, Noara? É. Mas, assim, a Noara até contava antes, porque vem um palestrante da França, vem representante da França, fala de banco de alimentação, mas tu falavas, como é difícil ligar, assim, como é que vocês ligaram a questão do esporte contra a fome? Como é que vocês fizeram essa interligação aí toda para centrar nesse fome? É, realmente foi uma dificuldade, porque lá eles tratam de assuntos individuais, né? Por exemplo, seria esporte ou seria a sua alimentação? Agricultura familiar ou, então, a questão da educação? Da educação, né? E o que que nós colocamos, né? Fizemos diversos contatos, argumentações, mostrando a importância, né, de uma alimentação saudável para que as crianças, né, uma criança bem alimentada, ela vai ter um rendimento na escola, ela vai ser um cidadão com uma qualidade de vida e, com isso, o caminho que nos leva a fazer toda essa inserção com o esporte é que, possibilitando uma boa alimentação, as crianças vão ter uma atividade esportiva que vão, inclusive, dentro dos próprios projetos sociais, o que que se pensa? A alimentação em benefício de uma qualidade de vida através do esporte. Então, eles tiveram um pouco de dificuldade de entender, mas depois eles viram e eu, sabe, que eu percebo que vai ser uma grande experiência para eles e, com certeza, eles vão reproduzir essas, as nossas experiências, como também vai ser uma grande vivência para nós, as experiências que eles nos trarão dos bancos de alimentos da França, inclusive, sem nós percebermos ou comentarmos, né, no dia 27 que está ocorrendo o fórum aqui em Porto Alegre, na França, também está acontecendo uma grande reunião com todos os bancos de alimentos da França e da União Europeia sobre a questão da fome no mundo. Então, aí começou-se a fazer essa integração e eles foram, começaram a perceber a importância e, realmente, que o esporte, ele vem contribuir com toda essa questão, né. Além da organização desse fórum, que não é pouca coisa, né, o que, qual é o trabalho, o que que se desenvolve o Instituto AME? Nós, nós trabalhamos com ações focadas, o AME significa, né, nós trabalhamos com ações através da arte, acessibilidade e meio ambiente, então, por quê? Através da arte, nós temos uma grande ferramenta de trabalho que podemos sensibilizar, levar conhecimento, né, para a sociedade, trabalhando toda essa conscientização de diversos temas, através dessa questão da arte. E essa integração se faz no momento, assim, que, através da visualização, tudo aquilo que as pessoas visualizarem, dificilmente elas vão esquecer, né. Então, nós usamos isso como uma grande ferramenta, né. Aí que entra a exposição. Aí que entra a exposição. A gente, se podemos mostrar um pouquinho agora, depois a gente continua, mas nós temos imagens, né, da exposição que vai acontecer, que vai ilustrar ainda aí. Tu vai comentando com a gente. Gente, olha só. Nós, como a, nós integramos a exposição junto com o tema do fórum. Que material é esse? Esse material é uma resina que, por exemplo, são... Esporte. É o João Derli, é uma resina que é trabalhada para que as pessoas que têm a deficiência visual, elas possam tocar. Porque, para quem tem a deficiência visual, a fotografia é uma superfície lisa. Sim. Então, através desse trabalho que é feito com essas resinas em alto relevo, eles podem perceber e elas têm o detalhe, assim, muito grande, assim, que eles vão tocando e vão sentindo o que tem na fotografia. Eles vão percebendo e isso tudo narrado através de audiodescrição. Então, ela é uma exposição que ela começa contando a história do Rio Grande do Sul, já que nós estamos junto com o fórum, né, falando sobre a nossa produção agrícola. Então, nós temos maquetes, inclusive, de uma produção, de uma plantação de trigo. Depois, nós temos um barreiral, inclusive, as uvas têm aroma. E aí, nós falamos da nossa cidade de Porto Alegre. Então, mostrando a Porto Alegre, a vida do gaúcho, as características, né, através de maquetes, que é aquela ali que apareceu, é uma. Aqui do Porto. Do Porto. Então, a gente está trabalhando com três maquetes, com escalas diferentes, que é uma da formação do centro histórico. Está aparecendo de novo. E essa exposição vai ficar, né? Ela vai ficar até o dia 13 de maio. No? No Palácio da Justiça, porque é onde vai ocorrer o fórum. Então, as pessoas que participarem do fórum, agora elas vão ter um, vão poder também participar da exposição. E depois poder apreciar e voltar. Exatamente. Exatamente. Então, nós estamos trabalhando essa questão da acessibilidade através da exposição, oportunizando todo esse recurso para as pessoas que têm um tipo de deficiência, né? Está certo. Eu vou pedir licença a vocês um pouco. Hoje, é quinta-feira, nós falamos de serviços aos cidadãos. E quem já está aqui a postos é a Mariana Baierli, que hoje vai nos dar dicas de serviços aos cidadãos, Mariana. Com certeza, Helena, muito boa noite. Ela falou de acessibilidade, hoje é a Mariana, não. Hoje é serviços aos cidadãos. É verdade. Amanhã, nós temos a acessibilidade. Mas, boa iniciativa essa exposição, né? Já fiquei bem curiosa. Bem bacana de ir lá ver e depois contar tudo para a gente de novo. Com certeza. Bom, mas a minha dica de hoje, Helena, é sobre as novas tecnologias da informação e a informática. Acontece agora, no mês de julho, em Porto Alegre, o Fórum Internacional do Software Livre. Mas, até esse domingo, agora, você pode se inscrever como palestrante, pessoas interessadas nessa área da informática, dos novos recursos, novos aplicativos, né? Nessa área de novas tecnologias. Uma área que vem se desenvolvendo, vem crescendo muito, né, Helena? É verdade. Essa questão do software livre. E como tem, né? Está presente no dia a dia, né? Está presente no nosso dia a dia. Eu conversei com um dos organizadores do evento, né? Que é o Gabriel Gali. E ele salientou a importância do software livre na comparação, as vantagens, né? Do software livre na comparação com os softwares comerciais. E, por exemplo, no computador, no seu dia a dia, a gente usa, por exemplo, softwares básicos, né? Que, por exemplo, para o editor de texto. O editor de texto que você usa em casa. Se ele for comprado por um software comercial, se for comercial, você precisa pagar uma licença para utilizar ele no computador. Ou o que a maioria das pessoas faz, às vezes, é piratear esse software para você poder utilizar. E já no software livre, isso não acontece. Você pode baixar quantas vezes quiser esse produto para utilizar em casa, colocar em quantas máquinas quiser, conforme a demanda do usuário. E isso traz maior segurança para o usuário, porque evita essa questão da pirataria, evita as invasões de hackers no seu computador. Enfim, então, se torna mais seguro para a população. Então, esse evento vai acontecer no centro de eventos da PUC, em julho. Mas as inscrições para palestrantes, pessoas que trabalhem essa questão da informática, das novas tecnologias, também vão ser discutidos projetos sociais importantes, envolvendo a educação e a informática. Projetos envolvendo a robótica. A robótica estava cada vez mais presente nas escolas, né? Já desde a educação infantil, as crianças vêm aprendendo a mexer. O computador e as novas tecnologias estão presentes em quase tudo, né? Então, fica difícil a gente não falar sobre isso e as crianças não estarem inseridas nesse ambiente. Então, desenvolvimento da robótica, acessibilidade também através do software livre, tudo isso vai ser discutido nesse fórum, que traz um encontro também de muitos pesquisadores. Lena, do mundo inteiro vão ser mais de 700 pesquisadores. Que bacana, que oportunidade incrível, tem que se inscrever logo, né? Com certeza, eles vêm de todas as partes do mundo, né? E, às vezes, eles estão acostumados a trabalhar virtualmente e agora vão ter oportunidade de se encontrar nesse evento presencialmente, né? Aqui em Porto Alegre. Muito importante esse intercâmbio. Então, as inscrições vão estar no site, que vai estar aparecendo no seu vídeo, que é o www.fisl.org.br. Quem quiser participar como palestrante, até esse domingo você faz a sua inscrição. E ali vai ter todas as informações, assim como na nossa página do Facebook. No facebook.com.br. Cidadania TVE. Curta lá e traga sugestões pra gente também. A gente tá sempre ouvindo os nossos espectadores. Mas, Lena, bem bacana essa dica. Obrigada, Lena. Até amanhã. Uma acessibilidade, então. Com certeza. Tá bom. Obrigada. E nós fazemos um brevíssimo intervalo e já voltamos. O Sexto Fórum Internacional, Integrando o Meio Ambiente à Vida. E os temas que estarão em debate são os nossos assuntos do programa de hoje. Nós estamos recebendo a presidente do Instituto AME e curadora da exposição 5 Sentidos, a Noara Tubino. E está conosco também o diretor do Departamento de Agricultura Familiar da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, José Batista. E você que está nos assistindo pode participar através do Twitter, do Facebook ou então do telefone 3230 1530 pra fazer a sua pergunta. Eu vou começar com o José, sou já batista, sobre a questão da agricultura familiar aqui. Uma coisa interessante, bacana, a Mariana falou tanto de educação, mas hoje, depois de uma lei federal, as escolas hoje utilizam muitos produtos da agricultura familiar. Como é que isso está se dando no Estado? Todos os municípios já aderiram? Não, como é que está acontecendo? Não, ainda todos não, mas a maioria já tem um grande número que sim, né? Então, a lei prevê que a escola, o município deve comprar, no mínimo, gastar no mínimo 30% daquele recurso que vem do Fundo Nacional da Educação para o fim da alimentação escolar, ou da merenda, como é mais popularmente dito, né? 30% com produtos da agricultura familiar do seu município ou da região, né? Então, nós julgamos isso muito importante. Porque vai, esse tipo, esse projeto dialoga com a cultura local também, com a alimentação que a criança está acostumada a comer, né? Então, não tem essa história, assim, de que se compra um pacotão que vale para todo o Estado, né? Não, cada região nossa do Estado, muito mais no Brasil, tem uma cultura alimentar diferente, né? Então, essa é a cultura que nós queremos que vá para dentro da escola também, né? E, por um outro lado, incentiva, permite que o agricultor familiar se dedique mais a esse tipo de produção, né? Nós agora estamos, hoje, o secretário Ivar Pavão está viajando com o governador para Israel para negociar com a empresa, com empresas de Israel, uns projetos de irrigação, de microirrigação, né? Nós fomos conhecer um projeto no Nordeste, no Piauí, achamos fantástico e ele é voltado para essas pequenas coisas, né? Então, nós também temos que olhar isso, né? A agricultura familiar precisa irrigar e não é irrigar com... Porque também na seca não tem muita água, né? A gente tem que armazenar água, então nós queremos produzir, construir cisternas para guardar água, armazenar água, pequenos açudes e este projeto que, para irrigar 500 metros quadrados, dá menos de mil reais, né? Então, nós vamos, o secretário está lá, para esse contato com empresas, junto com o governador e uma comitiva que foi para lá, para trazer isso para cá. E o objetivo nosso, além de incluir pessoas, de fazer com que famílias que hoje estão em situação de pobreza, no meio rural, possam produzir para si, mas também produzir para fornecer para a alimentação escolar. Claro, para a região onde está em si. Para a região e, principalmente, para a alimentação escolar, né? Que a criança... Que sai muito mais barato, né? Mas, evidente. Você quer, eu não sei se tem o cálculo, assim, de quanto barateia, assim, usando os produtos da própria região. Depende muito do cardápio também, o que o nutricionista ou a nutricionista preparar lá, mas é muito barato. Até porque vem o recurso que vem do Ministério da Educação, não é lá um recurso enorme, é enorme no total, mas, por pessoa, por criança, ele é pequenininho, né? Então, nós temos que fazer esse jogo aí para... e ele dá tranquilamente, a gente tem notícias aí que dá para fazer. Temos municípios no nosso estado que já aderiram, inclusive, a contrapartida, todos, os 100%, eles estão usando na agricultura familiar, inclusive, eles estão colocando também a contrapartida deles, está aí. Então, já não é 100, mas é mais que isso, porque é 100% do que vem de lá, a lei diz, né? Mas o município também tem uma contrapartida que coloca isso, né? Então, esses municípios, então, a gente até parabeniza, porque eles estão num processo de gerar renda para o agricultor familiar e matar a fome da criança e, com certeza... Com qualidade. Com qualidade, né? Que é o que a Nora mais ou menos falava. A criança vai para a escola com mais vontade, né? Estuda com mais vontade e, se ela está bem alimentada, todo mundo sabe, né? Que ela produz mais, né? Ou seja, o aprendizado dela é melhor. É, uma das coisas que vocês vão relacionar... tem nutricionistas também que vão participar? Tem, quase sim. Que são os participantes, porque tem a questão de nutrição ali... Eu me adiantei, porque o secretário estava falando da questão da qualidade do alimento e eu lembrei, não, mas no encontro vocês vão ter nutricionistas falando dessa qualidade. Dessa qualidade, inclusive, uma das primeiras palestras vai ser da professora Denise Zaffer, da coordenadora do Banco de Alimentos aqui de Porto Alegre, que ela vai falar sobre essa questão de nutrição e a importância dos alimentos, né? A combinação desses alimentos, o aproveitamento, né? Que é uma das coisas também que nós vamos tratar bem importante no foro, além dessa questão do alimento... Ainda vai muita comida fora. O não desperdício, né? O aproveitamento, né? Então, são temas que vão ser... ele vai iniciar com essa questão da nutrição, depois nós vamos ter, inclusive, um projeto da Horta do Palácio, né? Que um dos objetivos é que essa horta, ela mantenha toda a alimentação do Palácio Piratini. Então, também vai ser apresentado. Então, são diversas... nós fizemos um link, assim, de uma palestra com a outra, né? Para que haja um aproveitamento. E culmina com o esporte. E a última palestra, aí, culmina com o esporte. E quem que são os participantes? No último painel, que é o esporte vencendo a fome, vai ser o secretário Calil, que vai fazer a apresentação, inclusive, de cases já de sucesso dentro da secretaria, de projetos de inclusão, com uma boa alimentação, o quanto a criança pode se envolver dentro da área do esporte. E tem participação de atletas? Tem, sim. Nós estamos, assim, esperando para o João Berli, né? O Paulão, o... A Daiane vem, que todo mundo fica... A Daiane, assim, nós até conversamos com a mãe dela, com a dona Magda, e ela está com um trabalho no Rio de Janeiro. Então, vamos ficar torcendo que ela possa participar, né? E o Giovanni, né? Que é o nosso paralímpico, que ele está competindo no Canadá, vai ser representado pelo Maurício, que é também campeão nacional nessa competição, nessa área do esgrima. É sábado, o dia inteiro. É, o sábado. No Palácio da Justiça. Eu queria que fizesse o convite, por favor. O fórum, então, vai acontecer no Palácio da Justiça, ali, do lado do Teatro São Pedro. O endereço é Praça Marechal Teodoro. Já está aparecendo tudo no ar. Número 55, né? A inscrição é gratuita. O que nós colocamos que vai ser dois quilos de alimento. Caso a pessoa não tenha disponibilidade, o Banco de Alimentos vai estar lá para orientar, inclusive com um tiquezinho que a professora possa adquirir, para contribuir. E todo esse alimento vai ser, depois, doado para o Banco de Alimentos de Porto Alegre. E as pessoas podem ainda se inscrever, porque nós temos ainda algumas inscrições. Tá certo. Então, sábado, o dia inteiro, a partir das oito e meia da manhã. É, das oito e trinta começa. E com a exposição, que é super importante, que a gente já mostrou as imagens, que a exposição continua. E as pessoas vão ter essa possibilidade de participar da exposição, conhecer um pouco da nossa cidade de Porto Alegre, e conhecer esse trabalho diferenciado dentro da acessibilidade, porque ela vai estar com todas as ferramentas. E até como a Mariana falou, a importância da tecnologia, porque nós vamos ter diversas tecnologias que eles vão poder usufruir. Então, vai ser mais uma oportunidade das pessoas conhecerem também esse trabalho. Muito obrigada, Laura, pelas tuas explicações, por todo esse trabalho que vocês estão fazendo lá, e tudo que tu nos trouxesse hoje aqui, essas informações. Obrigada, Zé Batista, você ia dizer secretário agora, olha só, mas não, o secretário está viajando. Mas ainda nós temos que falar, vamos marcar um outro dia, sobre as feiras, que é importante a gente aqui ressaltar, as feiras que ocorrem aí por todo o Estado, a gente fala muito de Porto Alegre, mas por todo o Rio Grande do Sul, não só feiras agropecuárias, não só feiras, mas as feiras livres mesmo, que a gente tem que conversar mais. Mas por hora eu agradeço muito o nosso tempo, encerrou, agradeço muito a presença de vocês hoje aqui. Muito obrigada. Agradecemos, como sempre, a sua companhia nesta noite.